Nada substitui, gente. Foco em garantir de que você tá colocando a pessoa certa no lugar certo. Esse risco, do risco real, do tudo, ele é presente o tempo inteiro. E acho que a gente valoriza pouco investimento em... Cara, eu preciso antecipar esse tipo de risco, eu preciso mitigar esse tipo de risco, eu tenho que identificar, eu tenho que saber que ele existe. Porque, cara, claramente ficou muito evidente pra gente. Qualquer hora tudo pode mudar. Eu, enquanto tecnologia, entendo que eu trouxe a solução do futuro pro mercado presente, passado, mas que os problemas que vieram com essa solução também, eu tenho que conseguir transformá-lo de uma maneira completamente escalável e automática. As empresas, às vezes, elas querem ter um modelo de gestão de empresa madura na etapa onde ela tá buscando o Product Market Fit. Ou ela quer ter um modelo de gestão que funcionava quando eu tava buscando o Product Market Fit na hora que ela fatura 200, 300 milhões de reais. Não vai funcionar também. Só que com 30 anos eu sentei a bunda na cadeira pra montar a Simpla. E fiquei 10 anos com a bunda na cadeira, 12 a 14 horas por dia. E abdiquei completamente de todo o resto. Inclusive do esporte. E ao abdicar do esporte com o excesso de trabalho e estresse e tudo mais que a gente tem aí, principalmente na empresa digital, vieram as consequências. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, um podcast aqui do G4 Podcast, onde a gente traz empreendedores, empresários, gestores, pra eles contarem um pouquinho daquilo que eles fizeram, daquilo que eles estão fazendo, pra que você aprenda com os acertos e erros. E tenha uma caminhada, uma jornada empreendedora ou de executivo muito mais simples. E também trazemos aqui muita inspiração da história dessa galera. E hoje o nosso convidado, é um dos grandes nomes, sou fã desse cara. Esse cara já construiu muita coisa legal, está construindo ainda e vai construir muita coisa grande, além de ir na física, ser, cara, um grande amigo aí, um grande esportista, que eu acompanho ele ali nas mídias sociais, falo, caramba, olha que do caralho as coisas que ele tá fazendo. Ele é cofundador da Simpla, plataforma líder de eventos de venda de ingressos online no Brasil e tem aí essa trajetória marcada por várias inovações e por um crescimento muito acelerado. Rodrigo Cartacho, grande prazer em tê-lo aqui no Papo de Gestão. Já veio aqui no Extremos, no começo, os dois anos atrás. Os primeiros, os primeiros no Extremos, é. Bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite e adorei a introdução perfeita, que é vamos aprender com o erro e acerto dos outros pra simplificar o caminho. Não poderia ser mais perfeito. É isso aí. E galera, ó, como eu sempre falo aqui, já pega o papel e caneta, que vai ser uma aula, todo o Papo de Gestão que eu tenho aqui, eu saio com umas duas folhas de notas. E se você tá aí na academia, ouvindo pelo celular, já abre o bloquinho de notas, que vai ter muito aprendizado. Hoje, a gente vai trazer aqui muita coisa sobre inovação no setor de eventos, importância da experiência do usuário, como construir uma empresa orientada a crescimento contínuo. Também vai compartilhar aqui com a gente um pouquinho dessa trajetória de altos e baixos, que é empreender. e, logicamente, né, falando ali um pouco de tudo que aprendeu da Simpla em outros negócios, mas também vai falar um pouquinho da vida pessoal, dos esportes, dessa paixão que ele tem, como isso é importante pra garantir esse balanço entre vida pessoal e profissional. E pra já começar aqui, né, falando sobre o negócio, sobre a Simpla, né, a gente sabe que a Simpla, ela revolucionou esse mercado de eventos no Brasil, foi uma das pioneiras quando a gente fala de vender ingresso, e não só ingresso, criar eventos de uma maneira online, acessível, eficiente. E eu queria te perguntar aqui, algo que já é natural do nosso dia a dia, mas que pra quem é um pouco mais velho sabe que era muito diferente comprar ingresso antigamente, né? Putz, aí ela ficava fazendo fila, filas enormes pra comprar ingresso, pra ir pro estádio, o que fosse, né? E hoje é tudo digital. Como que você enxerga esse impacto da digitalização no setor de eventos e quais foram os principais ganhos do seu ponto de vista para o setor? Massa. Ótima pergunta. Adorei do pra quem é mais velho. Vulgo nosso. Mas, cara, é interessantíssimo, né? Porque o mercado que a Simpla atua, o mercado de ticketing, o core business é ticketing, é um mercado super antigo, né? Se for pensar ali, eu tava agora, quando fui correr a última maratona lá em Roma, eu largava no Coliseu, né? Cara, o Coliseu vende ingresso. Você ia pra Grécia antiga, aqueles teatros romanos, gregos e tal, tudo isso vende ingresso. Então, é um mercado que tem milhares e milhares e milhares de anos. Então, é um mercado muito antigo. E o que que tem de tão diferente que traz a Simpla para esse cenário? É que a gente, num mercado antigo, a gente trouxe um novo modelo, que é o modelo plataforma. Então, ser plataforma do-it-yourself, self-service, é isso que mudou efetivamente o jogo. Ele possibilitou que muitos organizadores de eventos e produtores de eventos pudessem vender online algo que era só permitido para os grandes. Então, a gente teve a primeira leva ali dos ingressos físicos, mesmo assim, eram só os grandes que conseguiam. Depois, os pequenos tinham que se virar na gráfica, né? Fazer ali a flipetinha, não sei o quê. E a gente trouxe algo que é uma tecnologia onde a proposta de valor de ticketing estava acessível para todo mundo. Eu sou completamente viciado no mesmo Model Canvas. Proposta de valor, quando você identifica isso para um negócio, é fundamental. E para a ticketing, a proposta de valor mais importante que existe é a garantia da reserva. Então, tanto para o produtor que vende antecipado garantir de que alguém reservou aquilo, pagou por aquilo, logo eu consigo saber quantas pessoas vão ter no meu evento com antecedência e evitar o risco do meu evento, porque todo evento é empreendimento, né? Ele tem um risco a cada evento. Quanto do lado do comprador, é a garantia de que eu vou ter acesso àquele evento. Então, a proposta de valor do ticketing ela é muito clara, é muito evidente, que é essa reserva do meu lugar no evento. Só que a gente trouxe isso para o online e a gente trouxe para o online de uma neurocell session. Então, todos os produtores, sejam ele um curso para 10 pessoas, pode ser uma festa para 200 pessoas, pode ser uma corrida, um triatlon para 300 atletas, ou pode ser um festival para 300 mil, 500 mil pessoas. Todo mundo tendo acesso à mesma tecnologia, à mesma plataforma, onde todo mundo tem acesso àquela proposta de valor que é fundamental para o negócio e isso realmente muda completamente o jogo, né? E, cara, quais são os maiores desafios para uma plataforma como vocês? A gente estava falando um pouquinho dessa resenha aqui antes de começar. Uma vez que você digitalizou tudo, quais são os maiores desafios para vocês? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu não sei se é ou não. Vamos lá falar que você tem um show de um artista muito famoso, gringo, que está vindo para o Brasil e tem uma base de fãs de, cara, dezenas de milhões no Brasil e essa pessoa vai fazer um show e na hora que lança, cara, é todo mundo no site ao mesmo tempo. Imagino que a solução de tecnologia tem que aguentar essa porrada de gente na hora que entrou. Putz, sistema de fila, né? Pô, primeiro que entrou, pô, eu entrei antes que o outro, mas está notado o site. E aí, eu quero, putz, ser o primeiro a conseguir pegar, porque eu fui o primeiro a entrar, né? Como é que isso funciona? Cara, então, esse desafio é tremendo, né? Ou até mesmo de fraude, né? De fraude, é. Eu acho que o desafio, ele é muito próximo aos desafios do mundo real, né? Quando você pensa num evento grande, a fila sempre existiu, né? Existe até hoje, né? Porque você sempre tem que criar uma bilheteria, um ponto de venda físico, né? Então, existe, vai... Um exemplo muito bom é K-pop. Cara, quem tem filho, adolescente, entende o que eu estou falando. K-pop é uma coisa alucinante como que os adolescentes ficam... Pop coreano. Pop coreano. Então, quando vai abrir um evento de K-pop, ou um BTS, é a primeira vez que a gente abre um BTS. Antes da gente abrir o evento online, dois a três meses antes, já tinha fila no ponto físico, onde as crianças estavam lá, né? Perdendo aula, ou os pais das crianças estavam lá para garantir que os filhos teriam acesso àquele show, a reserva, né? A reserva... Pop coreano. Propósito de valor. No site, é muito parecido. Então, meses antes, você começa a ver que começa a ter acesso no seu site, porque sabe que vai vender no seu site, já começa a ter muito acesso. De repente, você já cria o evento, o evento não está com venda disponível, mas ele começa a ter muito acesso. dias antes, o acesso já começa, a galera fica no F5, igual era a fenda física, é o digital. Fica no F5. Gente, o sistema não vai abrir antes. É sistêmico. Mas o pessoal fica no F5. Quando vai chegando na hora, uma hora antes do evento, seu site está completamente lotado, colapsado, e aí, obviamente, ser uma empresa de tecnologia é o que permite que essas dores que existiam no mundo real, elas doem muito mais na escala do digital, você saiba lidar melhor com elas. Então, eu não posso ter um evento de um K-pop numa abertura concorrendo com o meu sistema que vai ter um curso para 300 pessoas do G4 vendendo também pela plataforma. Então, eu vou ter que isolar aquilo. Como é que eu vou isolar aquilo? Eu vou isolar as instâncias, eu vou isolar os servidores, eu vou ter que criar um sistema de filas, eu vou ter que garantir que eu, enquanto tecnologia, entendo que eu trouxe a solução do futuro para o mercado presente, passado, mas que os problemas que vieram com essa solução também, eu tenho que conseguir transformá-lo de uma maneira completamente digital, escalável e automática também. Então, a fila é um fraude, já existia fraude no ingresso físico, ou a fraude no digital é muito maior do que no físico. Assim como os benefícios são maiores, os desafios são maiores. A diferença é que a gente entra num modelo de negócio muito interessante, porque a gente é B2B, para o B2B... Você vende para o produtor e o produtor, eu vendo para o pequeno e para o grande. Então, eu sou B2B minúsculo, B2B maiúsculo. Eu vendo para o B2C, para o B2C, eu sou um e-commerce, com todo o carrinho de e-commerce, eu conecto os dois. Eu sou marketplace. As pessoas vão nasci para buscar o que fazer. As pessoas vão nasci para buscar. Nossa, eu quero ir... Descobrir coisas novas. Descobrir. Eu quero ver, sei lá, eu quero fazer um curso sobre a advocacia ligada a empresas digitais. Vai nasci para buscar. Vai ter um monte. Tem 55 eventos vendendo hoje, nesse momento. 55 minutos. Ele vai encontrar o que ele quiser. Só que essa mesma pessoa, quando chega no fim de semana, está buscando eu quero um evento, vai na categoria de evento infantil em São Paulo, próximo a mim, descobre o Patati Patatá. Nossa, já resolvi levar meu filho no Patati Patatá. Então, a gente é um marketplace, a gente conecta as duas pontas. Só que a gente é online to offline, a gente é transacional e ser transacional no Brasil é definitivamente um dos desafios maiores que existem dentro de modelos de empresas digitais e a gente é do it yourself. Então, tem ali um pouquinho de suco de vários modelos de negócio que a gente fala que quem passa pela simples sai pronto para qualquer empresa. Então, o desafio de ter encontrado uma solução muito boa para um mercado muito grande pré-existente vem com o desafio de que ele só funciona quando tudo isso é completamente interconectado. E o desafio? Isso aqui eu tinha notado antes de você dar toda essa explicação. Mas a minha pergunta era exatamente isso. Você começa como uma plataforma B2B onde você quer resolver a dor do produtor, não ter que fazer a venda física, fazer a venda online, mas você vende tanto para o pequeno quanto o médio quanto o grande. A gente sabe que a dor do grande é diferente da dor do pequeno, como a gente acabou de dizer. o grande vai ter lá um milhão de pessoas na fila para comprar. Você vai precisar fazer instância separada. E tem serviço muito menos escalável. Tem serviço. Você vai ter que entregar portaria, vai ter que entregar ingresso físico que é papel moeda. A escalabilidade do grande é muito menor do que a escalabilidade do pequeno. Mas paga mais também. Tem um volume maior. Perfeito. Não necessariamente maior margem. Margem não, mas um volume maior. Talvez imagem percentual não, mas imagem absoluta dependendo do quanto dos clientes pode ser. É, e a gente tem uma tese muito clara na Simpla que é o de ser destino. Perfeito. A gente tem que ter tudo porque a gente é uma marketplace de venda exclusiva. Então não tem um evento, é muito raro, muita exerção, que venda em mais de um site. Não existe. Então você tem que ter o conteúdo. Se a pessoa quer ir no BTS, uma banda de K-pop coreana, tem que estar em você. Agora, como você como empresa você falou aqui que você é uma empresa B2B, de negócio para negócio, O2O, online para o físico, transacional, você também é um varejo, um e-commerce, você também é um marketplace que as pessoas entram ali para descobrir novas coisas e você é uma plataforma do it yourself, faça você mesmo, o self-service, você vai lá e compra. Como você estrutura uma empresa para ser tudo isso ao mesmo tempo? Foi algo que nasceu do dia para a noite? Foi algo que vocês foram evoluindo, modelo de negócios? Você tem unidades de negócios separadas para cada uma? Como é que você estrutura a empresa para conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Atendeu? Pequeno, médio, grande, ter serviço. Cara, é uma loucura, bicho, eu estou pensando aqui na loucura organizacional, estou ficando maluco. É um modo competitivo tremendo, cara, porque conseguir fazer isso é muito difícil. Então, a gente tem aí 12 anos já de estrada, a Simba nasceu em 2012. O que a gente tem hoje não é o que a gente tinha lá atrás, obviamente. A Simba nasceu em 2012, com essa grande revolução, que é quando a gente pega ali as instâncias de inovação, que você tem ali a inovação dentro do core, do adjacente, do transformacional, a Simba foi uma inovação transformacional para o mercado de ticketing. Então, a gente ter trazido o modelo digital self-service foi transformacional. Naquela época, a gente falou assim, ok, nós seremos uma empresa focada na cauda longa, no pequeno produtor. Nós somos três fundadores de produto e tecnologia, adoramos a escalabilidade de produto e tecnologia, nós vamos criar algo para a cauda longa. E essa cauda longa é uma guerra de produto. Então, nós focamos em fazer o melhor produto, simplesmente simples, o melhor produto possível para o produtor e para o consumidor final em 2012, 2013. Quando chegou em 2014, a gente falou assim, legal, a gente realmente está liderando toda a cauda longa, mas esse som, o adversário market que a gente tinha ali, o mercado endereçável, que era o que a gente poderia pegar, ele estava muito pronto, pouco pronto ainda, porque a gente estava fazendo a transformação no mercado. A gente falou assim, não, para poder crescer rápido, a gente vai ter que aumentar o nosso som. O que a gente vai ter que fazer para eventos maiores? Então, a gente foi para os eventos médios e para os eventos grandes. Então, aquilo que era um B2B minúsculo virou um B2B maiúsculo. Aquilo que era e-commerce começa a ter uma busca tremenda por eventos, então a gente tem que incorporar esse espírito do marketplace. Transacional, a gente sempre foi desde o ponto zero, mas o all to all não era um problema, porque era tudo automático, quem fazia o offline era o produtor. De repente, não, a gente tem que entregar serviço para auxiliar o produtor. Então, isso foi construído ao longo do tempo. Então, se fosse para construir do zero isso naquela época, a gente não teria nem maturidade para o nível de complexidade que é, mas como cada tijolo foi construído em uma época diferente, a gente foi se organizando, porque além dessa perspectiva, que é a perspectiva de modelo de negócio, tem a perspectiva, por exemplo, de segmentação de cliente que muda radicalmente. Então, a gente tem entretenimento, corporativo, esportivo e casas fixas, teatro majoritariamente. Cada um desses são bichos completamente diferentes. Então, você pega um evento corporativo, por exemplo, o do G4. Vocês vão fazer o evento agora do G4, G4 vale, isso é um evento de educação. Frontier? É o outro. está tudo evoluindo. É diferente. Ah, é outro? É outro, é outro modelo. Está só aumentando a diagrama de produtos. Mas, você vai fazer um evento como esse, a necessidade que ele tem de credenciamento, você tem um boom de entrada com credenciamento ali no começo, não sei o quê, então, patrocinadores, estantes, é completamente diferente da lógica, por exemplo, de um esportivo para atleta. Atleta, você vai fazer entrega de kit dias antes, aos poucos, são poucos atletas, é um ticket alto, é não sei o quê, tal. Se você está falando do esportivo para o público final, que é um futebol, um vôlei, já é completamente diferente. Você tem setor, você tem... Isso. Lugar marcado. Teatro, lugar marcado. Então, além dessa perspectiva, tem outro que cruza com essa, na matriz, que são... No jeito que você entrega produtos. Segmentos que a gente tem. E aí, sim, é muito importante que a empresa tenha essa especialidade dentro, que é a especialidade de entregar desde uma aquisição até um relacional, até um ferramental para cada segmento é muito diferente do que do outro. Aí, sim, a empresa tem que ter a segmentação muito estruturada dentro de casa. E hoje, o que você puder abrir, logicamente, como que é organizada estruturalmente a Simpla? A gente roda numa estrutura mais matricial. A gente tem ali dentro da nossa estrutura de faixas de clientes, tem... Ele cruza com a segmentação de corporativos, de entretenimento, esportivo e tudo mais. E dentro dessa matricial você vai cruzar a estratégia. Então, a estratégia depende do quê? Onde que elas se encaixam nesse diagrama. É alguém de ticket médio, ticket baixo, ticket alto, em qual segmento e as áreas têm que entregar a estratégia de cada uma dessas caixinhas, cada um desses blocos. Tá, mas daí as áreas você vai ter marketing, produto, tecnologia, vendas, customer experience, coisas do gênero. Exatamente. Tudo conectado àquele recorte específico. Boa. Cara, começaram lá em 2012, cresceram super rápido, e daí no meio desse crescimento você falou, opa, preciso de mais dinheiro aqui para eu crescer mais rápido ainda no mercado tão competitivo. Quando você olha para trás, a gente está agora em 2024, 12 anos desde que a empresa começou, imagino que vocês tiveram grandes marcos ali ao longo da trajetória, seja de mudamos algo e isso abriu um crescimento grande, como também pegamos algum dinheiro para crescermos mais ou um Covid que secou o mercado, o mercado do dia para a noite acabou e tiveram nos transformando. Se você, olhando para trás, pudesse marcar esses grandes pontos de mudança e o que foram eles, para quem está olhando de fora também e entendeu um pouco, fala, cara, entendi, porque esse foi um grande ponto de mudança e o porquê que ele foi e qual o resultado desse ponto. Eu acho que ele vai ser multiperspectiva, investimento vai ser um, mas tem outros que eu acho que são tão importantes quanto. O lançamento em 2012, a gente era produto tecnologia pura, o que a gente fez? A gente construiu o som, então o nosso mercado endereçável a gente construiu ali porque ele não existia, ele não era digital. Perfeito. Então a gente foi em 2012, 2013 construindo o nosso som, chega em 2014, 2015, a gente fala assim, uma das coisas mais importantes que a empresa tem, inclusive você comentando de novos produtos ali no evento, você tem que estar constantemente aumentando o seu som também. Além de dominar o som, você tem que aumentar o som. Então existe estratégia para aumentar o som e para poder dominar dentro dele. 2014, 2015, a gente falou assim, opa, para a nossa ambição de crescimento, a velocidade que a gente vai ter de crescer dentro desse som não é suficiente, temos que ampliar. E aí a gente decide para eventos médios e eventos grandes. Legal. Então o que a gente faz? a gente amplia o nosso som. Quando chega em 2016, o que acontece naquele momento, que era um momento que a gente tinha uma tese já muito conectada, que é o terceiro grande ponto, que é a terceira grande fase, onde a gente vira marketplace, que é onde as pessoas começam a vir na sim para buscar o que fazer e aí a mudança completamente. Você não aumenta o som, mas você aumenta radicalmente o seu modelo de negócio. Perfeito. E seu modo competitivo também, né? É tremendo. Mas naquele momento, a gente tinha uma mudança externa, que era um movimento que a Eventbrite, que era a maior concorrente na época dos Estados Unidos, lá no começo, para quem não pegou essa história lá do começo, Eventbrite não era a única que existia, existiam vários, nos Estados Unidos mesmo tinha Ticket Leap, tinham vários outros, Eventbrite estava ressaltando um pouquinho porque era early adopter de tecnologia em São Francisco, mas na Alemanha tinha uma chamada Miando, que era tremenda, cara. Foi comprada pelo LinkedIn, inclusive. E a gente olhava para esses players como se, nossa, são os grandes players. A gente começou lá em 2013, Eventbrite quis entrar no Brasil, tentou comprar a gente, a gente não quis, entraram comprando em empresa argentina, se embaralharam ali no meio do caminho e tocamos a vida, fomos crescendo, fomos virando líder, aumentamos, fizemos esses três momentos ali da empresa, só que chega nesse momento de 2016, Eventbrite volta para o Brasil e fala assim, agora a gente vai entrar com o nosso produto, com a nossa marca, com tudo nosso, e aí? Vocês querem vir com a gente? Explode. Vocês querem vir com a gente ou vocês querem ir contra a gente? Basicamente foi essa a fala deles, em bom inglês. A gente falou assim, não, a gente não quer ir com vocês. Então vamos, vamos brigar. E aí, beleza, mas era uma empresa bootstrap até 2016, era uma guerra que ia ser difícil sem capital. E aí é quando a gente de verdade entra numa busca por investimento e acaba sendo investido pela Móvel em 2016, e a gente sabia que o nosso mercado ele é composto por dois blocos muito diferentes. O Bloco Self Service, ele é um bicho que tem um networking efeito tremendo. No efeito de renda. No efeito de rede maravilhoso, a gente tinha que blindar ele ao máximo, e a gente era o grande líder, tinha um segundo lugar muito próximo do evento Brighton Brasil, ali. E o outro bloco que é ticketing tradicional, que são os grandes eventos, eles são muito comodizados. Ali, basicamente, é uma relação comercial de, cara, leilão. Então, cara, vamos esquecer o leilão, vamos blindar embaixo. O que a gente fez? A gente recebeu a aposta da Móvel, a primeira coisa que a gente fez, a gente comprou a empresa que era o segundo lugar, que era o Eventik. Eles eram um pouco maiores que o Eventbrite no Brasil. Com a compra deles, a gente ficou tão maior enquanto cauda longa, que o Eventbrite não conseguiu entrar na cauda longa, porque o efeito de rede é muito forte, e eles viraram uma empresa de ticketing tradicional no Brasil. Então, eles mudaram o modelo de negócio, foram para eventos grandes, premium. Foi muito focado no premium, inclusive. E aí, começaram a buscar evento, buscar GMV, buscar top line, mas não é o modelo de negócio deles. Mas é porque eles não conseguiram entrar nesse modelo de negócio no Brasil, porque a gente blindou muito bem. Então, aquela primeira etapa de ter construído o melhor produto, ter ganhado a guerra do long-term em 2012 foi fundamental, ter aumentado o som foi muito importante. Depois, ter virado o marketplace foi fundamental. Depois, a aceleração que veio do investimento, ela foi muito em cima das estratégias já existentes. Só que tem algo em comum entre elas, que eu acho que é muito importante, é elas não aconteceram por acaso. Então, quem está mais próximo da Simpla sabe que antes da gente fazer o movimento de virar marketplace, anos antes a gente falava a Simpla tem que virar destination, destino. A pessoa fala assim, ah, mas não tem ninguém, porque o portal de música eletrônica, o cara vai no portal de música eletrônica, o portal de triatlo, o cara vai no portal de triatlo. Não existe isso no mundo, não existe no mundo, mas no Brasil cabe. Dá para fazer isso no Brasil. E aí, anos antes, a gente falava, cara, destination, todo mundo da Simpla, cara, aí falava com o investidor, investidor, não acreditava. Aí depois a gente foi, fez, virou destination, hoje a mídia Simpla é fundamental, boa parte dos ingressos que a Simpla vende passam pela própria mídia Simpla, a pessoa que vai na busca, que vai na categoria, vai via nossa RM. Então, é uma máquina extremamente potente que para benchmarking marketplace é muito alto e funcionou, mas teve uma intencionalidade estratégica tremenda anos antes daquilo acontecer para a gente poder virar e construir o que a gente precisava para poder chegar ali. Então, esse foi um outro momento de mudança muito importante, eu acho que o marketplace foi super importante e na hora que chega o investimento, esse investimento foi fundamental para a guerra da Manprite e aí sim, acelerar fortemente todas as teses que a gente tinha construído lá atrás, que era garantir que dentro dessa guerra do long tail, a gente tem que ser imbatível porque a outra guerra é uma guerra financeira, a gente consegue crescer ou diminuir de maneira controlada. E depois desse, né, dessa esticada que vocês deram ali pós investimento, comprar o segundo, imagino que o Covid foi um ponto marcante também na história de vocês, né? É, até agora eu falei dessa coisa boa, né? É, agora eu quero ouvir o outro lado, né? É o mesmo lado, né? Coisa boa, coisa boa, sempre junto. São os dois lados da mesma moeda. São os dois lados da mesma moeda, empreender, né, cara? Impressionante. A gente sempre fala que sempre vai ter um problema maior, né? E a gente lidou com problemas muito grandes, muito grandes, assim, que eu acho que pouca gente passou por isso, você acompanhou alguns deles, né? Você vai lembrar que teve aquele tema também lá da proibição da cobrança da taxa de conveniência pela internet no Brasil. Isso foi antes do Covid. Foi antes do Covid. Então, assim, você fala assim, um problema, você fala assim, nós não tem como vir algo pior. Sempre tem. aí veio o Covid. Então, o Covid, para nós, né, que temos vários amigos empreendedores que têm modelos de negócio diferente, muita gente fala, putz, foi péssimo, ele afetou 20% do meu modelo de negócio ou foi extremamente positivo, vários amigos nossos, né, extremamente positivos. E tem vários que falam assim, cara, afetou em 80% do nosso modelo de negócio. E, cara, nossa, gente, eu fiquei com atividade econômica proibida durante um ano e meio. 500 funcionários, líder de mercado. Quanto maior você é nesse momento, pior é. Pior é. Uma incerteza tremenda, porque olhar no retrovisor é fácil. Naquela época, ninguém sabia. Vai durar duas semanas, vai durar dois meses, vai durar dois anos, vai durar... Ninguém falaria dois anos pra começar, né? Em três meses, não mais. É o máximo, é. E o nível de incerteza tremenda é a gente gigante numa plataforma self-service onde você tinha que manter operando, porque na hora que aconteceu e viraram os eventos pro online, a maioria dos eventos eram gratuitos e a gente tava emitindo dois milhões de ingressos por mês. Aí sua infra tinha que estar lá funcionando, então você tinha que estar investindo naquilo, porque seu modelo de negócio que é uma arma poderosa na hora que tá tudo bem, naquele momento era uma arma que, putz, cara, eu quero diminuir custo, eu não posso diminuir custo de servidor, porque estão dois milhões de ingressos por mês. Então, o que a gente queria manter, a gente tinha que estar com a marca presente, a gente sempre entregou esse valor pro produtor e sempre entregou esse valor pro consumidor, não vai mudar por causa da Covid. Só que aí é um nível de problema onde que eu acho que ninguém da nossa geração viva sabia lidar. Perfeito. A gente tinha mais de 100 anos que a gente não tinha uma pandemia, não existia playbook pra aquilo e navegar num nível de incerteza que foi a Covid, eu acho que é muito pouco provável que a gente passe em vida por isso novamente. Amém. Eu sempre falo que aquele problema espero que seja o meu último slide da palestra de quando eu falo assim, não tem como ter um problema maior, vai aparecer. Chega, cara, tomara que esse tenha sido o último, mas faz parte, cara, eu acho que empreender, se tem uma coisa que a Covid ensinou é não importa quão bem e quão estável você esteja, sempre pode de verdade aparecer uma coisa completamente inesperada. Quando a gente fala de Covid, ele é muito óbvio pra maioria das pessoas, né, porque, cara, afetou todo mundo, o mundo inteiro, e evento, obviamente, mercado mais afetado porque ficou proibido mesmo, mas pega recentemente que a gente viveu ali nas cheias do Rio Grande do Sul. Perfeito. Pra muita gente aquilo ali é uma segunda Covid. Pra quem estava lá de repente perdeu o seu negócio de um dia pra noite assim como foi um nível de Covid foi pra outra pessoa. Então empreender esse risco do risco real do tudo ele é presente o tempo inteiro e acho que a gente valoriza pouco investimento em cara, eu preciso antecipar esse tipo de risco, eu preciso mitigar esse tipo de risco, eu tenho que identificar, eu tenho que saber que ele existe. Porque, cara, claramente, ficou muito evidente pra gente, qualquer hora tudo pode mudar. E tem hora, cara, eu vivi isso muito porque eu fui lá trabalhar no resgate do Rio Grande do Sul, né, e você conversava com os empresários, cara, e é isso, cara, dizimado, acabou o negócio. Eu lembro que a gente foi conversar com um que era de uma, era uma revendedora, era uma vendedora, uma loja de venda de eletrodoméstico. E, além dele ter perdido tudo, o nível de doação é tamanha desse tipo de bem durável, aquele cara não vai vender o eletrodoméstico cedo, acabou o negócio dele. De fato. Então, a doação é sensacional, mas pegando só o outro lado, óbvio que tem que ter doação, zero dúvida, mas acabou o negócio dele, não acabou por causa da show, ele pode recompor o estoque, ele não vai vender por muitos anos porque são bem duráveis. Então, a gente tem que realmente entender que tem esse nível de risco, eu acho que a pandemia foi um tapa na gente, falar assim, cara, acorda, porque realmente a gente lê no livro, mas pode acontecer, sabe? E depois do Covid, como é que foi essa recuperação para Simpla, para o negócio, como que o negócio está hoje? Legal. Eu acho que todo negócio que ficou muito represado, né, ele teve aquela curva J maravilhosa ali depois, teve vários negócios que tiveram essa curva J durante, que foi o contrário, que tiveram uma adoção de tecnologia muito grande causada pela, 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 pela regra, né, da pandemia, né, você pega ali iFood, pega Hotmart, tem vários daqueles que de repente, cara, era, você tinha que entrar naquele modelo de negócio porque senão não tinha muita opção, e aí essa curva J, ela trouxe todo mundo para dentro, e assim como foi do evento a mesma coisa, depois que reabriu, só que essa curva J, ela na verdade era uma curva S. Perfeito. Então ela começa estilo engano, só que depois, o que que acontece? você tem uma parte daquela topo ali do seu J que vira um S, que é alguém que foi obrigado a estar naquele modelo de negócio, mas que não estará de maneira sustentável, e esse é o desafio que eu falava muito na Simpa, que era, gente, a curva J é a curva S, então como que a gente já antecipa que vai ter uma baixa na demanda para garantir que a gente continua crescendo independente da baixa da demanda, porque existe uma coisa que é o market, a outra coisa é o share, então a gente tinha uma estratégia muito na Simpa, que a gente tem que ganhar a share, porque o market vai diminuir na hora que chegar com o S. Espaço dentro do tamanho do mercado. Tamanho do mercado, porque ele vai diminuir com a natureza, porque aquela demanda que de repente todo mundo saía oito vezes no mês, cara, não está saindo mais oito vezes no mês, entende? Ela não existia, ela era real, então a gente está justamente nesse momento agora, que é garantindo que a gente ganhe o máximo de share para que na hora que o market voltar você também tem mais share, você vai junto. O que você considera nesse momento que é a chave para vocês terem sucesso nesse mercado, porque o que você está falando é, você teve ali a demanda represada, que de repente você abriu ali a comporta, o negócio cresceu, bateu no topo, caiu um pouco, que é o que você falou, estava represado, mas uma hora, galera, não vai mais sair oito vezes por semana, volta, e o que você falou, eu quero ganhar participação nesse mercado. o que você acredita que é e foi crucial para vocês ganharem esse mercado frente aos concorrentes nesse espaço de tempo, ou para qualquer startup que trabalha no mercado super competitivo como o de vocês? Cara, intencionalidade estratégica, eu vou repetir isso, é isso, a maioria não olha para o que vai acontecer depois de amanhã, então você está lá, é ativo, é, você está afogado ali no que está acontecendo e a onda está te levando, só que cara, às vezes a maré vai mudar radicalmente, o vento vai mudar e você já pode ver que isso vai acontecer, ali, eu lembro que, conversando muito com a diretoria da Simpa, foi justamente na época que eu fiz a sucessão da cadeira do CEO, e eu falei, gente, essa curva J é curva S, essa curva J não é J, ela é S, ela é S, a gente tem que estar preparado para ela, então essa intencionalidade estratégica que eu acho que é o que eu difere de verdade, um bom gestor, um bom founder, que consegue entender que, cara, eu preciso saber navegar no vento a favor, eu tenho que saber navegar no vento contra e tenho que navegar na Covid também, agora a gente aprendeu que também precisa, né, mas somos nós que temos que colocar o barco e a vela no lugar certo todas as vezes. Muito bom, antes de eu partir para isso que você falou aqui da sua sucessão de CEO para conselho, eu quero convidar vocês que estão ouvindo a gente aqui, né, a seguir a gente no nosso canal do Spotify, do G4 Podcasts e avaliar a gente com cinco estrelas para que a gente continue aí no topo do ranking de podcast de negócios no Brasil. E além disso, né, como vocês ouviram aqui do cartacho falando sobre a importância dessa intencionalidade, falando sobre crescimento, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão, todo episódio, eu trago um material muito bacana para você se aprofundar, para você ir mais a fundo, para você conseguir aprender mais sobre o tema que a gente está discutindo aqui e aplicar no seu negócio. Então, eu queria te convidar para você ir lá no arroba bruno.nardon, que é o meu Instagram, e me mandar uma mensagem lá no direct. Vai lá, abre o meu perfil, clica em mensagem, escreve a palavra crescer. Crescer. O que a gente vai te mandar? Tá certo? A gente vai te mandar um material completo sobre como você pode escolher o melhor canal de crescimento para o seu negócio. Lá ele tem todo um framework explicando isso, como você, primeiro, entende quais são os canais que tem, como você elenca aqueles que fazem mais sentido para o seu negócio e como você faz esse teste recorrente para encontrar aquele que está funcionando bem, uma vez que você está funcionando bem, se você deveria dobrar a aposta nele, triplicar, quadruplicar a aposta naquele que está funcionando bem e qual o momento para você testar outro canal. Tá certo? Então vai lá arroba bruno.nardon e digita crescer. Crescer. Tá certo? Agora, depois desse presente que eu dei aqui para a minha audiência, a galera sabe que todo episódio tem um presente novo, tem um material legal para a galera poder aprender mais sobre algum assunto em profundidade e queria te perguntar exatamente sobre isso. Como que foi essa sua mudança do papel de CEO, executivo, que estava ali no dia a dia tocando por uma posição mais de conselheiro e agora voltando mais não como CEO, mas mais para dentro novamente do negócio mais próximo para imprimir de novo essa força gigantesca da natureza que você tem. Massa, legal demais. Primeiro, eu queria falar sobre esse material. Eu queria muito ter recebido esse material quando eu empreendia. saber o uso dos canais que funcionam na etapa adequada do negócio é um dos maiores segredos do negócio. Gente, quem não baixou baixa mesmo. Sobre sucessão especificamente, eu acho que esse é de longe um dos temas mais desafiadores e menos documentados que a gente tem. Tem muito pouco material, muito pouco benchmark sobre como fazer isso bem, como fazer isso na prática e tudo mais. E ali a gente teve uma característica que foi uma sucessão que aconteceu também assim que a gente entrou na curva J da pandemia, pós-pandemia. Então, quando o mercado voltou, o que a minha ideia era fazer a sucessão antes da pandemia, a gente viu a pandemia, então a gente falou isso aqui nós temos que segurar, e aí quando veio a curva J a gente fez sabendo que ia ter um impulso. Então esse impulso foi o momento que eu aproveitei também para descansar porque, cara, você acompanhou. Foram 10 anos aonde, porque assim foi lançado em 2011, os fundadores começaram em 2012 e a gente começou em 2011. Foram 10 anos da minha vida que eu trabalhei 12, 14 horas por dia segunda a segunda. Sem fim de semana, sem férias, primeira a chegar, a última a sair. Foram 10 anos de dedicação plena. E não acho que tinha como ser diferente, não. Era um mercado com muita ocorrência, era o Inetequiro, tem várias coisas que pediam que isso fizesse, que isso acontecesse dessa forma. Além do que, a sua jornada empreendedora não tinha começado naquele momento. Não tinha. em vários países, em vários idiomas. Depois a gente fala sobre isso. Exato. E aí quando chega ali na época da sucessão em si, né, cara, eu estava exausto. E ainda mais segurar a pandemia foi muito duro, né. Eu já tinha a ambição de sair antes, porque eu queria realmente, a principal razão pela qual eu saí é pra estar com meus pais. E quem me acompanha, quem me segue no Instagram ou o que for, viu tanto que isso é importante na minha vida, né. Eu saí realmente do cadeiro de CEO e virei uma pessoa que, cara, eu estou praticamente por conta do meu pai e da minha mãe. Meu pai com 95 anos de idade, vai fazer 96 agora, acabou de mandar uma foto, tá nos Estados Unidos com o meu irmão, foram pra Nova York fazer uma surpresa pra minha cunhada de trem, meu pai em 95, só que eles estavam lá tomando um vinho esperando ela chegar pra dar um susto, né, fazer uma surpresa, entendeu. Tirado. Cara, poder estar vivendo isso com ele agora é um curso de oportunidade tão grande, cara, tão grande. E minha mãe, apesar de mais nova, minha mãe, ela tem um Alzheimer muito avançado e são os últimos anos que ela vai ter algo de consciência. E eu tinha muita certeza disso, de que esse curso de oportunidade do irreversível, né, que o irreversível só aprende na porrada, eu falei, cara, isso aqui não vai voltar. Então eu tinha muito essa vontade de além do cansaço era, cara, eu queria passar uma temporada com eles porque querendo ou não, eu fiquei 10 anos, quase 10 anos, eu e o meu irmão, ambos, ele ficou um pouco mais, eu um pouco menos, 10 anos, morando fora do Brasil, depois a gente volta pro Brasil pra montar a Simpla juntos, se a gente ficou 20 e poucos anos longe dos nossos pais, porque mesmo quando eu voltei pro Brasil, eu fiquei muito longe dos meus pais. Eu só trabalhei durante muito tempo. Então, aquele momento da sucessão foi, ok, eu vou sair disso, naquele momento, meu pai, veio um segundo câncer super agressivo, na época. Eu lembro dessa história. E aí eu tive que virar muito forte pra poder ajudar no tratamento e na pandemia, a minha mãe avançou absurdamente e foi uma demanda que eu entrei de cabeça ali dentro e fiquei ali durante um tempo. Então, essa sucessão, ela aconteceu não da melhor maneira que a gente poderia ter estruturado, mas sim da maneira que a vida real exigiu que acontecesse e eu acho que a escolha que eu fiz de estar com meus pais lá no futuro, eu vou ter muita clareza. No presente, eu já tenho muita clareza, mas no futuro, mais clareza ainda de quão assertiva ela foi. Só que ficou um buraco. Realmente, eu não consegui fazer uma sucessão plena, muito bem feita, então é uma das razões pela qual eu estou mais próximo agora de novo. Depois passou ali um ano e meio, que eu já tinha descansado, tinha passado todo o caos do câncer do meu pai, que superou o câncer, está 100%, está lá, ele não vai, eu estou mandando vinho agora, mandar uma mensagem se você não veio e tal. É, o véio é foda, cara. Tinha o podcast com o Nardom, daí não deu pra ele, né? Se fosse só isso, estava tomando. E aí, cara, dentro desse bloco ali de estar com eles e tal, depois eu... Putz, não, calma aí. Agora sim, eu vou entrar, vou aproveitar aqueles buracos que eu deixei de sucessão, garantir que a sucessão acontece. Então, muitas das funções que a gente tinha, porque era um generalista, né? A gente fundador, a gente era generalista, especialista. Cara, a gente é especialista em 10 coisas. Então, a gente é um generalista, mas a gente é muito bom em muita coisa. E aí, quando a gente vai em sucessão, é muito difícil você conseguir encaixar pessoas que tenham também especificidades generalistas daquelas mesmas especialidades ali. Então, você vai segmentando isso em partes. Então, algumas delas eu consegui fazer muito bem, outras eu não consegui fazer tão bem. Então, a ideia agora é voltar, estar mais próximo e terminar de fazer essa sucessão, garantindo que a longevidade da empresa independa muito dessa história passada ali dos fundadores. Se eu tivesse que dar três dicas para quem está passando por alguma sucessão, quais seriam as três dicas que você daria? Cara, a primeira delas é nada substitui gente. Cara, foco em garantir de que você está colocando a pessoa certa no lugar certo. E é muito interessante isso, porque a gente faz a analogia ali de bunda e cadeira, que eu acho sensacional que é cada cadeira vai pedir que é uma pessoa diferente caiba ali dentro e às vezes a pessoa é sensacional na cadeira que ela está de especialista, você leva para uma cadeira de gestão e essa pessoa é péssima e você perde duas pessoas, você perde especialista e você perde gestor. É muito comum isso acontecer. Em substituição dos fundadores, isso é ainda muito mais crítico. Perfeito. E eu acho que tem três características que diferem muito bem os fundadores ou executivos de empresas bem-sucedidas às outras. São pessoas que, primeiro, buscam o tempo inteiro conhecimento, então são pessoas curiosas e humildes, tem que ter os dois juntos, a gente está buscando conhecimento o tempo inteiro, quero aprender aquilo que eu não sei, quero aprender o que eu não sei, só que tem uma segunda característica que é experiência. Você não lê no livro. Isso é só quem passou por isso, vai entender. Então, a experiência prática de como que eu pego aquela teoria, como que eu aplico, o que que dá de resultado, dá certo, dá errado, em qual canal dá certo, dá errado, igual material, ou no meu caso, em qual cultura, em qual idioma, eu empreendi na Hungria. Putz, é completamente diferente de empreender aqui e tal, então, essa experiência que a pessoa tem que ter essa bagagem. Mas tem um terceiro que os fundadores em geral tem e que a gente encontra um pouco menos nos executivos e que é muito importante ter e eu não abriria disso de forma alguma, é mentalidade empreendedora. Então, se a pessoa tem conhecimento, experiência e mentalidade empreendedora, cara, você está com meio caminho andado para garantir que isso que vai funcionar, mas é muito difícil você conhecer alguém que tenha conhecimento abrangente que o nível de uma cadeira dessa precisa ter, que já tenha vivido boa parte das experiências necessárias para aquela cadeira, mas que tudo aquilo que não sabe não importa, porque tem curiosidade para buscar conhecimento e tem mentalidade empreendedora que vai fazer, não importa o que precise, não importa o que falte, essa pessoa vai buscar, vai encontrar e vai entregar. E isso, fundadores em geral tem isso muito forte, mas existem executivos que têm isso também, então essas são as pessoas que a gente tem que buscar para a sucessão. Sem dúvida, essa é a principal. E esse é o principal desafio, conseguir trazer as pessoas que tenham, de alguma maneira, essas três características. Exatamente, e aí a cultura da empresa tem que ser forte o suficiente para não depender da sucessão também, porque quando eu falo assim, a pessoa tem que estar muito treinada, eu tenho, só que para mim a cultura tem que ser maior. Você pode colocar pessoas diferentes, mas a cultura é o que tem garantir se a pessoa fica ou se a pessoa não vai. Então, quão forte você deixou a cultura para garantir de que ela permanece de pé. Então, é uma das coisas que inclusive eu estou fazendo agora nessa proximidade de novo da CIMP para garantir, cara, que a nossa cultura fique muito próxima da cultura que a gente sempre teve, mas que ela perdure mesmo que a gente saia de cena de novo, né? Entendi. E, cara, esse é um desafio grande, né? Porque no fim do dia, hoje você tem papel de executivo ou não? Lá dentro, ou está como conselheiro executivo? É, estou como conselheiro semi, agora, recentemente, conselheiro semi-executivo, entrando bem mais próximo do dia a dia, depois desse período que eu tive ali realmente de sabático real, agora é a hora de entrar para dentro de novo. Então, quando você comecei conselheiro executivo, como você consegue influenciar o time para que essas coisas aconteçam? Você montou comitês, você está todo dia lá, como que é a dinâmica de trabalho com o time para quem também está fazendo essa sucessão, essa passagem de bastão consiga entender? Cara, interessantíssima essa pergunta. É, eu vou quebrar ela em duas partes. A primeira delas é, obviamente, é, você tem que ter um trabalho com time muito forte de gestão estratégica, garantindo que a estratégia da empresa é ela que tem que estar sendo executada. Então, não é o que a pessoa acha, não é o que o Rodrigo acha. A gente definiu uma estratégia, todo mundo está comprado na estratégia e a gente vai ajudar a alcançar aquela estratégia. Então, é isso, estar próximo disso através de metodologia é o que vai fazer com independente dos novos silos, né, das novas alianças que existem dentro das empresas, todo mundo vai estar olhando o mesmo barco porque a estratégia é o que tem que determinar a empresa, não importa se é fundadora, se é executiva, não importa. Mas, número dois, você tem que ter credibilidade. Não se faz nada à força. Não é porque a pessoa foi CEO, foi fundadora, ou está, sempre será fundadora, que as pessoas vão fazer. Não vão fazer. Elas têm que fazer porque elas acreditam. Elas acreditam que você tem conhecimento, experiência e mentalidade empreendedora, entendimento do mapa estratégico para que a sua visão seja uma visão que todo mundo vai seguir, vai acreditar, vai comprar. E credibilidade é só ao longo do tempo. Então, se você não tiver credibilidade enquanto gestor do time, esquece, não importa a metodologia que você use, senão vai ter o time. Então, a primeira coisa que você tem que ter é garantir que, realmente, você tem que ter um time que acredita no que você está falando, porque, às vezes, imagina a pandemia. Eu falava assim, gente, olha, nós vamos fazer, lançar o Simple Streaming depois do Simple Play e com uma semana de pandemia, duas semanas de pandemia e todo mundo nem sabia o que estava acontecendo ainda, aquele vírus e tal, né? Pô, a gente morrendo em volta e tal. Você fala, cara, nós vamos lançar isso aqui e o pessoal, 100% ao ano até a pandemia. Oitavo ano de empresa, a gente crescia 100% ao ano. Não, a gente tem que continuar o nosso plano. Não. Mudou. Apesar de ninguém estar enxergando, isso aqui vai abalar, vai durar. Nós temos que virar agora. Ninguém está enxergando a tempestade que está na frente. Mas o que a galera pensava? Ok, mas é o Rodrigo que está falando. Ele tem credibilidade. E ele tem credibilidade para que mesmo que a gente não acredite num primeiro momento, com o contexto, você tem que ter credibilidade da contexto, as pessoas têm que vir na mesma direção. E aí você vai entregar isso como? Com metodologia. Aí é com planejamento, com gestão, mapa estratégico. Muito bom, cara. E falando sobre isso, para ir agora a gente ir aqui um pouco mais no como, né? Você falou muito sobre isso de gestão estratégica, né? Como que você faz isso, né? Porque assim, é um planejamento que você faz uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, uma vez a cada três anos. Então, de quanto e quanto tempo? E existe uma metodologia para fazer isso? E como é que é? Legal. Para a gente. Massa. E como você gere a rotina depois, né? Uma vez que você fez isso. Porque eu acho que é o mais difícil de executar aquilo. É, os ritos são importantíssimos, né? É difícil. Eu acho que o mais importante para quem está ouvindo é que isso vai depender demais da etapa que a empresa está. E esse é um erro que a gente vê muito, cara, quando a gente roda, né? A gente sempre dá mentoria, né? Consultorias, enfim, sempre está rodando e as empresas às vezes elas querem ter um modelo de gestão de empresa madura na etapa onde ela está buscando o Product Market Fit. ou ela quer ter um modelo de gestão que funcionava quando eu estava buscando o Product Market Fit na hora que ela fatura 200, 300 milhões de reais. Não vai funcionar também. Então, o entendimento de que não existe um modelo de gestão sagrado, mas que existe um modelo de gestão que funciona para a etapa que você está, que a sua empresa está, você está na etapa de ideação, você está na etapa de tração, você está na etapa de eficiência. Então, ter essa clareza vai trazer muito forte qual é o modelo adequado para aquele meu momento. e tem muita literatura sobre isso, tem muito curso sobre isso, dia 4 tem muito curso bom sobre isso e eu acho muito bom para conhecer gente que faz também, é muito bom, se dá certo, no início de deixar claro que é para o momento. Na Simples, especificamente, o que a gente aprendeu depois de uma certa etapa de maturidade, porque no começo, como é que era o modelo de gestão nosso em metodologia de planejamento? Uma vez por mês, eu lembro que cada gestor chegava com um A4 com o que queria fazer naquele próximo mês. E aí a gente discutia ali numa sala, gente, era todas as pessoas da Simples, tinha uns gestores eram cinco, seis pessoas que era cada um que saiu um A4, eu lembro que a gente fica relembrando, isso era muito doido, eu guardava os A4, eu conciliava aquilo ali de alguma forma e tal, a gente sempre dava o norte, a visão sempre esteve muito clara e ali era mais do como. O tempo foi passando, a gente foi para o OKR, eu acho que era uma tendência muito natural daquela época, todo mundo ia para o OKRs, que eu acho que funciona muito bem para aquela etapa que a gente estava e de repente a gente vira uma empresa adulta que mesmo crescendo muito rápido, ela tem uma necessidade de gestão muito diferente de uma empresa com menos colaboradores, com a estrutura menos complexa e tudo mais. Então, o modelo atual que a gente funciona e que eu acredito demais para a etapa que a gente está, que é uma empresa que ela tem uma maturidade, mas que ela tem o DNA de crescimento. Perfeito. Empresa digital, eu tive várias empresas offline, empresa offline é diferente da digital. Então, para a empresa digital, que eu tenho mais contexto hoje para falar, a gente chegou no modelo que eu acredito demais, que é a gente tem um planejamento anual, onde nesse planejamento anual, a gente faz o planejamento de três anos e depois a gente desce ele para um ano. Para um ano, cara, o norte está claro, todo mundo da empresa tem que saber onde é o norte, é para lá que a gente está indo, por que a gente está indo para lá, contexto, por que a gente está indo para lá, beleza. Depois disso, vai descer para o como, chegaremos lá. e esse como hoje, a gente faz uma quebra, onde ele começa enquanto BSC, Balance Scorecard, que é uma metodologia muito mais sólida, só que a gente para no primeiro nível dela. Então, assim que a gente sai daquele onde queremos ir para onde e como queremos chegar, a gente desce ele no BSC clássico que vai ter lá, mercado, operação, gente, beleza, coloca as caixinhas ali dentro, essas caixinhas tem uma visão anual, a gente faz uma quebra semestral e faz uma quebra trimestral também. Só que depois que você desceu desse primeiro nível, cara, é OKR. Porque você tem que ser muito ágil, a gente já chega em uma etapa de maturidade onde o norte tem que estar fixo o suficiente para ninguém de repente querer um norte diferente. Mas o como chegar lá não precisa de estar tão fixo. então a gente chegou nesse equilíbrio, a gente desce o BSC até um nível, sobe o OKR de outro e aqui eles se encontram para que aqui a gente não perca agilidade, mas aqui jamais em uma estrutura muito grande você perca a sua visão, você perca o seu norte, né? Muito bom. E se vocês que estão ouvindo a gente querem saber mais sobre essas metodologias, convido vocês a aplicarem ao Gestão Estratégica, que é um programa aqui da casa onde eu, o Tales e o Alfredo damos aulas, o único programa que a gente dá aula e mentoria, é um programa durante três dias, primeiro dia e meio você vai ter aulas e o segundo dia, né? E o terceiro, metade do segundo dia e do terceiro dia vocês vão ter mentorias, tanto com a gente quanto com mentores convidados e lá a gente vai passar sobre temas de gestão, liderança, vendas, marketing, growth, entre várias outras coisas, além, é lógico, de ter um público de alunos ali que são empresários, empreendedores que já passaram por muitos desafios, assim como os desafios que você está passando agora e você vai poder trocar muito com eles e aprender muito com a pessoa que está do seu lado. Então, se você quiser saber mais, vai ter um QR Code aí na tela para você escanear ou um link aqui na descrição do vídeo. E é lógico, vai lá, se inscreve, o nosso time vai entrar em contato com você para saber se esse é o programa certo para o seu momento de maturidade agora. Se não for, o nosso time vai indicar o melhor programa aqui da casa para o seu momento de maturidade, que nem o Cartaxi acabou de falar, a gente tem as ferramentas certas para o momento certo teu de empresa. Se você está com uma empresa menor, num momento menor com menos gente, não vai ser o gestão estratégia, vai ser o produto correto para você agora. E a gente tem muito essa preocupação de mostrar qual o produto correto para o momento que você está para que você possa de fato ter o melhor resultado para o seu negócio. Então vai lá, QR Code na tela, link na descrição. E agora eu queria mudar um pouco aqui o tema para falar desse balanço de trabalho, mas com experiências pessoais. você é uma pessoa baita atleta, né? Então, em comemoração dos seus 40 ou 42 anos? 42. Seus 42 anos. 42 quilômetros, 42. É, Você correu quantas maratonas? 10 maratonas pelo mundo. 10 maratonas pelo mundo para comemorar os 42 anos. Enquanto eu tinha 42 anos, tinha que ser dentro do ano. 10 dentro do ano, que loucura. Segunda coisa, você também é um baita de um ciclista e um baita de um resgatista. Já foi para vários lugares do mundo, dentro de vários problemas e desafios que tiveram, que você teve presente para ajudar com esse resgate. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, acompanhei grande parte da trajetória. Vocês foram lá ajudar a galera que tinha sido impactada logo depois do que aconteceu. Conta para mim um pouco desse lado B do Gartacho, que cada vez mais é o lado A. O lado A, exatamente, tem sido mais o lado A. Cara, é interessante, porque acaba que essas coisas se conectam muito. Esporte sempre teve muito presente na minha vida. Eu comecei a jogar futebol federado com 8 anos. Eu joguei até os 30, até a Hungria. Eu comecei a escalar com uns 15, eu não lembro a idade, mas eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Eu lembro que eu escalei até quando eu mudei de Barcelona, até os 26. Aí eu tive muita lesão ali, eu lembro que eu parei de escalar ali. eu comecei a escada de alta montanha com a 25. Uma escada em pedra aí eu fui até os de 26. Quando eu tive que parar de escalar, por causa das lesões seguidas que eu tive, eu comecei a andar de bicicleta. Na Hungria, é isso. Baixonei com a bike também, e aí andei de bike até hoje. E, nessa história inteira, a única coisa que eu não tinha era corrida, né? E eu fiz muito esporte até os 30 anos. Então, dos meus 8 até os 30, a minha vida, eu acho que muito parte da minha personalidade, das minhas características, foram muito moldadas no esporte, que eu acho que é uma escola inigualável, né? Só que com 30 anos, eu sentei a bunda na cadeira para montar a Simpla. E fiquei 10 anos com a bunda na cadeira, 12 a 14 horas por dia, e abdiquei completamente de todo o resto. inclusive do esporte. E ao abdicar do esporte com o excesso de trabalho e estresse e tudo mais que a gente tem, principalmente na empresa digital, vieram as consequências. Então, eu adquiri algumas condições que são crônicas, que eu vou carregar para o resto da vida, como labirintite crônica, que eu tenho muito constante, desde essa época e tal. E uma das coisas que aconteceram que eu jamais imaginaria, que não tem como saber exatamente porquê, mas uma das das teorias, das hipóteses, é que justamente eu tive um período muito grande de esporte a vida inteira e de repente eu sentei a bunda na cadeira e enfraqueci pela primeira vez na vida e eu perdi boa parte da castilagem dos dois joelhos. Que loucura! E aí, uma das hipóteses é essa, que eu estava tão fraco ali pela primeira vez na vida e fazia movimentos cotidianos ali, macerando, ou pode ser genético, mas não tem ninguém na minha família que tenha isso e tal. Mas enfim, o fato é que eu fui em seis médicos e os todos falaram, você nunca mais vai escalar, você nunca mais vai não sei o que, você nunca mais vai correr, cara, mas não corria. E eu comecei, falei assim, não, calma aí. Aí eu fui no outro médico, me deu um pouquinho mais de luz, o Rodrigo Lasmar, na seleção do Galo também. Sim. E ele me indicou o Igor, um fisioterapeuta, e eu lembro que o Igor virou para mim, ele falou assim, o que você tem é degenerativo, esquece, você não vai lutar contra isso. Busque viver assintomático, não foque na causa, foque na consequência, só vai piorar a sua causa, você tem que focar na consequência. Mas tem como? Era impossível pensar isso, porque quem convivia comigo nessa época, que a pessoa da Simpa convivia comigo, eu não subia um degrau, ou desci um degrau por seis anos da minha vida. A gente tinha um escritório lá no Simpla Tower, lá de BH, aquele caos ali, que era com puxadinha atrás do outro, mas a maioria das coisas acontecia no 14, e o elevador lá quebrava todo dia, não sei se você lembra, que a gente trouxe uma densidade tão grande para o prédio, que a gente colapsou o prédio, e o elevador quebrava, cara, 14º andar, eu tinha que subir e descer no corrimão, eu não subia um degrau, eu não abaixava para poder amarrar um cadarro, e um cara que viveu a vida inteira outdoor. E eu falei, cara, nossa, isso aqui está muito errado. Aí o Igor falando, o negócio do não viver, buscar viver assintomático e tal, eu comecei um programa de fisioterapia, depois de fortalecimento junto, que já faz mais de oito anos, que eu faço três a quatro vezes por semana, fisioterapia e fortalecimento, há oito anos. Que loucura. Ele me trouxe de volta o movimento, a liberdade de movimento, porque eu tinha perdido a liberdade de movimento, e o que eu tenho é degenerativo, é irreversível, lembra que é irreversível, você só aprende na porrada, né? O dia que ele fala, você nunca mais vai, eu falei, cara, nunca mais, não aceito, nunca mais. Eu vou ter que dar um jeito, sabe a mentalidade de empreendedor? Sim. Eu vou ter que dar um jeito. E quando eu descobri que tinha um caminho de viver assintomático, eu falei, cara, é ele. E eu comecei a correr para testar como que estava indo a melhora do tratamento. Então, naquele momento, não era nem fortalecimento, era pura fisioterapia mesmo, foram três, quatro anos de pura fisioterapia. E eu comecei a correr ali para testar, mas era só para testar, aí inflamava de novo, voltava, estava inflamado, está ruim, não sei o que, está melhorando, e muita dor, cara, foram anos, assim, cara, qualidade de vida peste. Eu moro em um apartamento que tem escada, não conseguia subir, não conseguia descer, nossa, era péssimo. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu já estava um pouquinho mais forte, estava começando ali a correr nessa época, e eu comecei a caminhar na montanha, porque eu sou montanhista, né, desde sempre, é uma paixão pela vida outdoor, e por esporte, comecei a caminhar na montanha, só que eu não tinha tempo, cara, demora demais caminhar, né, aí um dia eu virei, falei, cara, acho que eu vou correr. Eu lembro que eu liguei para o Bernardo, o Dinardi da TM1, ele estava morando em BH, ele tinha a mesma situação dos velhos, os pais dele eram mais velhos, não podia pegar Covid também, cara, vamos correr na montanha, vamos. Aí eu corri, eu falei, cara, como que eu pensei nisso antes? Correr na montanha, óbvio, faz muito mais sentido, e foi assim que eu comecei a correr. Corrida não é um esporte novo. Porque tem menos impacto? Porque seis horas da manhã, eu estava lá começando a correr, oito horas da manhã eu já tinha corrido, tinha sido um esporte incrível, um mindfulness incrível, uma troca incrível sobre o mercado, que alguém estava no mesmo mercado, onde eu colocava todas as minhas ideias no lugar, oito horas da manhã eu já estava indo para casa, oito e meia eu estava de banho e tomado, café da manhã, chegava nove horas da manhã, eu já estava na primeira cola da pandemia, onde todo mundo estava tirando a remela, eu estava a 330 volts. E o joelho? Essa hora eu comecei a entender o que o médico quis dizer, que é viver assintomático. Descubri que era possível. Então foi a época que eu tive mais forte da minha vida, foi essa época da pandemia. Eu foquei tanto, tanto, tanto em fortalecimento, mobilidade e estabilidade, para não deixar que o osso bata um no outro, fazer o papel da cartilagem evitando que aquilo aconteça. A estabilidade também, a imobilidade é muito importante e tal. E eu comecei a correr nisso, eu falei, cara, que massa. Aí eu botei uma maratona como meta, eu falei, cara, eu vou fazer a maratona da Patagônia, que eu sou apaixonado com a Patagônia, mas era uma coisa muito distante pensar que eu vou fazer a maratona. E aí, pandemia mais um ano, o pau quebrando e tal, eu falei, cara, é isso, minha fuga, eu vou fazer, eu vou fazer. Fui, fiz a maratona, foi o documentário irreversível, né, e saiu, quem quiser ver está no YouTube, chama irreversível, Rodrigo Cartacho, e conta essa história, só que quando eu comecei a contar a minha história sobre a pessoa que não podia subir um degrau de escada, de repente está vindo correr uma maratona, era uma história para mim. E eu comecei a ver que, cara, eu nunca alcancei tanta gente com a história da minha saúde do que com as minhas histórias de empreendedorismo sociais. Falei, cara, é muita gente que me escreveu falando, cara, eu tinha parado de correr, ah, eu voltei a correr, ah, cara, eu não tenho desculpa nenhuma, e você que está aí, não sei o que, e eu comecei a receber uma avalanche daquilo, que era o que era para mim. Falei, cara, eu tenho que continuar contando essa história. Só que a minha história tinha acabado, eu corri a maratona. E eu falei, cara, como é que eu continuo contando essa história? Aí alguém me perguntou, era o final do ano, assim, cara, quantos anos você tem mesmo? Eu falei, cara, não, 41. E que 41? 42? Não, é mesmo, eu falei, não, 42, é pandemia, a gente não conta os anos, né, cara? Putz, 42, 42 quilômetros de certa distância da maratona. Tá aí, vou correr 10 maratonas em um ano. Tenho como contar essa história durante um ano. É esse daqui, irreversível. Irreversível é o que conta a história até a maratona da Patagônia. Oito minutos. Oito minutos, um mini documentário. Conta a minha história com a saúde e a transformação. Isso. E aí depois eu falei, cara, eu encontrei uma maneira de continuar contando essa história durante um ano, que é, vou correr 10 maratonas pelo mundo. E aí foi uma loucura, loucura, e obviamente, né, tipo, lesão, tudo aconteceu, foi uma loucura, mas 10 países. E aí eu fechei isso quando eu fiz 43 anos e saiu o documentário também, lancei agora há pouco tempo, o documentário que conta essa história, que é muito mais legal. Não, esse vai estar no meu YouTube, esse irreversível está no YouTube do patrocinador, esse está no meu YouTube mesmo, já saiu. Ele chama Projeto 42 e acabou de sair. Tem pouco tempo, ele conta essa história, mas no fundo, não é sobre maratona, nem é sobre corrida. É sobre a importância da gente olhar para a nossa saúde como um dos nossos maiores investimentos. Então quando eu saí da operação ali, que aconteceu, além de cuidar dos meus pais, eu falei, cara, eu tenho algumas pautas que eu quero continuar falando. Uma delas, a saúde apareceu, eu não planejei, cara, era para mim aquilo. Eu contava para os outros para contar para mim mesmo. E eu acho que hoje eu tenho uma responsabilidade, cara, cada corrida minha, o Strava publicava contando cada maratona, como que foi, muito além da parte técnica. Quando eu contava sobre, cara, como é que foi estar naquele país, correr em Marrocos, correr em Cuba, correr em Paraguai, correr no sol da meia-noite, Noruega, coisas mais loidas, assim, foi... Então, cara, é muita gente ali que recebia. Você foi agora? Eu tenho... Uma de 21? Não, não, não. Agora eu não fui, não. Eu fui em uma ultramaratona, agora que era 64. Era 64, 64 virou 67, não é só... São detalhes, 67 quilômetros correndo. Mas, então, essa história não tem a ver com maratona, não tem a ver com performance. Eu comprei um documentário que chama Projeto 42, que está no meu YouTube, ele mostra isso, que é, cara, é a transformação através da saúde. Só que eu acredito demais também na transformação através da educação. E essa tem um projeto específico que eu abracei há muito tempo, que é o Cria Impossível, do Embaixadores da Educação, que leva justamente o que a gente está falando aqui, que é a educação empreendedora para aluno de escola pública. E o aluno de escola pública, em geral, no Brasil, ele não é permitido sonhar. Então, esse projeto, cara, é um projeto que eu abraço ele com todas as forças, que eu acho ele incrível. E o tamanho dele já, o impacto que ele tem, a última edição, inclusive, foi em Porto Alegre, foram 16 mil alunos de escola pública no estágio do Beira Rio e 200 mil alunos no Brasil assistiram ao evento para poder levar mentalidade empreendedora para alunos de escola pública. 200 mil alunos, cara. Tirado. Todo o Brasil, as escolas paravam, projetou para poder ver isso e tal. Então, é uma pauta que eu acredito demais na transformação através da educação. Então, a transformação através da saúde é o que eu não esperava e aconteceu. Eu continuarei falando muito nisso, inclusive para os empreendedores, acho que são as pessoas mais ativas hoje em angariar todo mundo para olhar para a saúde, quem está empreendendo e foi o maior erro que eu cometi e não quero que os outros cometam, não olhar para a saúde enquanto está empreendendo. Transformação através da educação e aí entra esse terceiro, cara, que conecta muito com algo que eu acredito, mas com algo que a minha experiência também foi muito importante no meu conhecimento, que é o fato de eu ter sido montanhista tantos anos. Eu sou montanhista. Eu tenho tatuado a montanha, eu sou montanhista e é o melhor lugar que eu me encontro e eu tive que fazer muita capacitação de primeiros socorros, de resgate de montanha e eu não sei, cara, o que acontece do destino ou as coisas vão ficando mais próximas, né, cara? É impressionante a quantidade de acidentes que acontece perto de mim. Impressionante. Então, desde que eu escalava lá no começo, eu tive que fazer muito resgate, resgate de amigo meu e tal, não sei o que, então acaba que eu tive muita experiência prática naquilo também, além do conhecimento de teoria que eu sim fiz muito curso disso. E de repente aparece no meio desse contexto o Léo Farrar, bombeiro reformado lá de Minas, que atua em Brumadinho, né, Mariana, com a ideia de criar essa organização chamada Humus focado em resgate em situações de colapso da estrutura local depois de um desastre natural. Então, acontece um desastre onde a capacidade de oferta de resgate é muito menor do que a demanda por resgate, então você tem que pedir ajuda para os externos. Então ele queria muito criar essa organização focada nisso, ele estava naquela dúvida de sair ou não dos bombeiros, me ligou e tal, a gente conversando muito sobre estrutural, aí veio o terremoto do Haiti. Terremoto do Haiti, falou, cara, rolou o terremoto do Haiti, falou, cara, e agora? Vamos tirar esse remoto do papel, vamos embora e tal. Eu estava no hospital, na última cirurgia do meu pai, e falei, se meu pai sair até quinta-feira eu embarco com o CESA no dia seguinte. Falei, nem compro a minha passagem, eu vou comprar. Se meu pai sair na quinta, eu embarco com o CESA. E o pai saiu e embarquei no dia seguinte com ele. Foi a primeira operação, a gente chegou no Haiti tão em guerra quanto agora, uma guerra civil, a gente tinha acabado de matar o presidente dez dias antes da gente chegar lá, mataram o presidente na cama dele, dentro do palácio. Então essa guerra civil que a gente está vendo hoje, ela já acontecia lá, a gente viu na prática, a gente teve que cruzar o Haiti de ponta a ponta, lá de, da capital até Lescaias, no sul, onde foi efetivamente o terremoto dessa vez, não foi, não foi, na capital foi em em Lescaias, a gente atravessou toda a área de guerra da milícia por terra e foi assim, dias tentando atravessar a barricada, guerra, tiro e tal, loucura e tal. E ali eu falei, cara, esse negócio é muito impactante. E aí depois disso vieram operações, logo que a gente chegou de Petrópolis, com um estesamento todo do sul, e a gente lembra que a gente chegou no Rio de Janeiro, com esse time da UMA já um pouco mais estruturado, com mais gente, tem muito, maioríssimo bombeiro ser formados, era com muita experiência, não é um trabalho para qualquer um, vai falar assim, ah, como é que eu participo? Cara, não participe. Não é para qualquer um, requer muita experiência, tem que ter características muito relevantes para aquilo, cenários são, não é para qualquer um, então não é algo, ah, eu tenho vontade, eu estou forte, eu quero, cara, não é isso, primeiro você tem que ter uma capacitação tremenda para estar ali dentro, é muito técnico. E o segundo, cara, a sua mentalidade tem que estar muito preparada para o que você vai ver, para o que você vai viver e conviver o tempo inteiro. E aí rolou Petrópolis, cara, foi muito bizarro, assim, o impacto que a gente teve, eu lembro que a gente chegou em uma área, cara, que a mídia inteira estava olhando para uma área e a gente foi para outra. Chegamos lá, não tinha ninguém trabalhando. Um monte de gente lá, só a população mesmo tentando ali, a própria família que teve, as pessoas soterradas tentando trabalhar de alguma maneira, a gente, cara, pegou aquela área, aí conseguimos recuperar várias vítimas que estavam lá, né, e entregar para a família, né, para poder realmente fazer o inteiro, fazer isso e tal, e eu falei, cara, e aí as pessoas vinham, lembro que tinha uma senhora lá que é a avó, que perdeu quase a família inteira, ela deu um abraço, tem um índice gravado, a gente chegou no dia seguinte, a gente nem sabia quem ela era, ela chegou, ela deu um abraço em cada um de nós, assim, cara, você trouxe de volta a minha dignidade, aí, caramba, que loucura, eu quero continuar fazendo isso, isso aqui é muito, porque pouca gente está pronta, pouca gente quer fazer isso, e é um trabalho muito digno, e aí depois disso, aconteceram várias operações, né, teve Turquia, Turquia é terremoto, aquilo ali foi uma dimensão absurda, eu lembro que a gente chegou na primeira cidade, El Bistã, no norte, ali na parte de montanha, eram 160 mil habitantes, só tinha um prédio que estava de pé, e que não tinha ou caído, ou estava, quando é loucura, e foi de madrugada, né, menos 23 graus, nossa, a noite, e ali, cara, nossa, foi impressionante, um trabalho numa dimensão daquela, e a gente tendo que reagir na hora, e assim, não tem onde você vai dormir, você não vai ter um lugar quente, você não vai, então assim, é, cara, e a gente, putz, a gente tomou uma decisão super acertada ali, que é, cara, que a chance de vida é muito baixa, porque quem não morreu do soterramento, geralmente foi da hipotermia, vão para a área mais quente, a gente foi lá para a fronteira da Síria, uma área também de guerra civil, e lá sim, como era muito mais quente, tinha muito mais gente viva ainda e tal, não sei o que, então, uma operação incrível, quando a gente voltou para o Brasil, rolou São Sebastião, né, e agora recentemente, Rio Grande do Sul, então, foi no verão, exatamente, no carnaval, e aí agora Rio Grande do Sul, então, e agora, pô, mas se for, tipo, quase os primeiros a chegar, cara, é porque a estrutura está muito pronta, hoje, é, tempo é valioso demais, então, para chegar no Rio Grande do Sul, a gente foi, a gente sabia que colapsou, Porto Alegre também, que nem tem opção de ir por via aérea, a gente foi para o Florianópolis, Florianópolis, um cara que é da UNS também, ele é gipeiro, tem amigos gipeiros da região, que foram mapeando onde tinha passagem, nas estradas menores, na frente, para quando a gente chegou, pegou a gente no aeroporto, já levou a equipe, a gente atravessou por terra, fomos até a Serra Catarinense, Serra Gaúcha, e conseguimos chegar nas áreas afetadas ali, então, é um trabalho, cara, incrível, mas quando você pega, cara, existe uma conexão entre tudo isso, né, o fato de eu estar na UMUS, acontece porque, cara, eu tenho conhecimento técnico, continuo me capacitando, tive experiência informal antes, tenho experiência formal agora, mas a mentalidade empreendedora é a mesma, cara, você está em um ambiente onde a incerteza é 100%, 100%, não existe operação igual, então, é muito, é muito importante o background que a gente tem, empreendedorismo, é muito importante, quando a gente olha para o crime possível com embaixadores da educação, é uma causa que a gente acredita demais na educação empreendedora, mas levar isso para as pessoas que não vão ter acesso a isso, é importante demais, porque tem muita gente do nosso meio, que teve uma base de sustentação para poder tomar o risco, a pessoa, às vezes, é a primeira pessoa que vai formar no colégio da família, a família vai trabalhar, não vai empreender, não, você está doido, vai ser a primeira pessoa da família, que vai formar no colégio, que sai numa faculdade, então, não, vai ser um concurso, então, cara, mostrar para essas pessoas que é possível, é muito conectada ao que eu acredito e eu vivi, eu venho de uma família de funcionários públicos, onde eu resolvi empreender muito cedo, tive que emancipar, construí o meu caminho do zero, então, cara, eu quero levar isso adiante também, então, acaba que essas, essas, essas grandes três blocos aqui da pessoa física, são muito conectados à pessoa jurídica, não acho que tenha essa separação, mas eles tenham ele em comum, que é uma coisa que eu acredito, cara, que a nossa história é o nosso maior legado, e eu quero muito deixar um legado importante, depois que eu passar por essa vida aqui, sabe, virado, muito bom, que aula, falei para vocês que ia ser uma baita de uma aula, inspiradora, inclusive, cara, queria ficar mais uma hora trocando ideia contigo, tem assunto aqui, até para amanhã, mas, infelizmente, a gente tem uma hora e pouquinho, que a gente já estourou e não tem problema nenhum, então, tem gente que está grudadinha aí no celular ainda, mas a gente vai aqui no famoso bate bola do gestor, do final, do bate papo, faço uma pergunta, você responde rápido, e a gente finaliza o episódio depois, o que constrói um bom gestor? Cara, eu respondi isso, eu vou até repetir, porque eu acho que é tão importante isso, óbvio que vão ter características e competências necessárias, mas eu acho que essa perspectiva é mais importante, tem que ter muito conhecimento, e para isso tem que ter humildade, curiosidade, tem que adquirir experiência, não se aprende no livro, é na prática, mas tem que ter mentalidade empreendedora, sem isso, você jamais vai ser um bom gestor, principalmente em uma empresa digital, tem nenhuma chance, resume uma frase, o que é inovação para você? Inovação para mim é, constantemente, você matar, o seu eu presente, com o seu eu futuro, vou dar um exemplo, quando a Simpla nasceu, é um mercado que já existia, a gente foi transformacional, naquele mercado, alguém está sendo transformacional, com a gente agora, se você se acomodar no presente, e não entender que inovar não é uma opção, você vai ser o próximo que vai ser disruptado, então, cara, você tem que estar o tempo inteiro olhando o seu presente, e falar assim, legal, muito legal que me trouxe até aqui, estou em um lugar legal, mas não, é o meu eu futuro, tem que matar onde eu estou agora, seja isso na empresa, seja isso na pessoa física também, com a nossa capacidade, nossas competências, nossas experiências, muito bom, esse da corte, hein, esse da corte, qual conselho você daria, no cartacho que estava começando, nesse mundo do empreendedorismo, cara, interessante, porque se abriu, o programa, com o que eu falei, cara, isso aí é a resposta já, o melhor conselho que eu poderia dar é, aprenda com quem já fez, boa, aprenda com quem já acertou, e já errou, que a sua chance de sucesso, e além disso, de cortar caminho, vai ser história completamente diferente, tenha humildade, de aprender com os outros, muito bom, tem algum livro sobre gestão, liderança, que você gosta, que te marcou, que você gostaria de recomendar, aqui para a turma? Legal, cara, acho que tem muito livro de gestão, que a gente, né, já digeriu, que eu acho que é fundamental, mas eu vou colocar um que não é óbvio, na perspectiva de gestão, Essencialismo, o Essencialismo, é o livro, talvez mais importante, para todo mundo, que está vivo em 2024, ele não é de 2024, ele é um pouco mais antigo, mas não é era de excessos, e quando a gente fala de gestão, a gente aprende que, nem tudo importa, poucas coisas, são aquelas que realmente importam, poucas coisas, que são realmente essenciais, na mudança de um negócio, e esse livro, vai te ajudar isso, a separar o que é ruído, do que é essencial. Muito bom, e algum livro, sobre qualquer tema, que você leu, e te marcou muito? Cara, The Hard Things About Hard Things, não tem nem o que falar, como é que é em português? Ele é... As coisas difíceis, sobre as coisas difíceis. É, porque esse na pandemia, para mim, foi tipo assim, parece até que foi uma piada, eu relia ele na pandemia, conta sobre as coisas difíceis, nos momentos difíceis, do lado das coisas difíceis. Eu olhava e falava assim, nossa, cara, só não faltou escrever um capítulo aqui, sobre a pandemia, pode deixar que eu escrevo, porque eu estou vendo isso aqui. E qual foi a última coisa nova, que você aprendeu? Cara, essa pergunta, eu acho que é, fundamental, e tem a ver com a outra também, do gestor ali, que é o aprender coisas novas, não necessariamente, naquilo que a gente precisa, no dia a dia, mas daquilo que, não necessariamente, a gente acha que é trivial, mas que está expandindo, completamente, a nossa cabeça, né? Teve uma frase, eu fiz uma entrevista de emprego, recentemente, com a candidata, que ela me falou uma frase, que para mim, foi a coisa nova, que eu mais, mais aprendi recentemente, que é, 20 minutos de coragem, muda uma vida. Que loucura, cara. 20 minutos de coragem, que eu fiz a vida. Talvez, talvez não pôr positivo. Nem toda coragem, é coragem inteligente. Então, eu acho que coragem, é pular, vou pular de um penhasco, eu sou corajoso, você vai morrer. Não, mas se você tiver análise, antes da execução, você vai colocar um paraquedas, aprender outras paraquedas. Mas a maioria, fica naqueles 20 minutos, e nunca salva, né? Mesmo preparado, mesmo com paraquedas. Cara, eu vou te falar a última coisa, que eu aprendi, é totalmente ridícula. Ontem, hoje é segunda, ontem foi domingo, e daí, putz, eu estava jantando com os vizinhos lá em casa, que a gente mora, então, os vizinhos lá em casa são muito gente boa, e a filhinha dele estava com febre. Daí, a gente pegou o nosso termômetro digital que a gente tem lá em casa, né? Por causa dos três filhos, e daí, colocou lá para medir a temperatura, subiu super rápido, né? A menina estava, sei lá, com 38.6. Falei, cara, vamos medir de novo para ver se está certo, né? Daí, eu peguei o termômetro digital e comecei a bater, igual você bate no normal, que é o que eu sempre fiz, que é o que eu sempre fiz para abaixar, né? O mercúrio abaixa, e abaixa, daí, o meu vizinho, né? O Caio, o grande Caio, um abraço, um beijo, ele falou para mim, ele falou, cara, dá para abaixar assim? Falei, você não precisa ser, eu só achei que era assim dele, não, cara, segura o botão até ele resetar e vai para o zero. Deus, você está de sacanagem comigo, depois de 38 anos. Essa entrega é a idade, viu, velho? Eu aprendi isso, pegar o termômetro digital e balançar, meu Deus, dá até um meme, viu, cara? Mas essa foi a última coisa nova que eu aprendi ontem. Importante, importante, Cartacho, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa aula, sempre muito inspirador e muito aprendizado estar aqui contigo. Galera, peço para vocês ativarem o sininho aí do nosso canal se você gostou desse episódio e também compartilhar com todo mundo o que você acha que vai ser uma baita aula que as pessoas estão precisando ouvir isso daqui que a gente ouviu hoje. É isso aí, galera, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti